Olá, eu sou a Aksa da Lampião Filmes e eu queria mostrar um acessório muito legal, muito simples, que pode facilitar a vida de muita gente. É esse Lens Flipper, tá escrito aqui, The Quick Lens Changer, então o trocador rápido de lentes, alguma coisa assim. Tem pra Canon, Nikon e Sony Emalt. Ele vem assim na caixinha, ó, todo bonitinho. O trocador e a alça. Uma alça bem bonitinha. Com esses ganchinhos aqui, ó, que se encaixam no trocador. Pra que ele serve? Digamos que você, filmmaker ou fotógrafo, trabalha com eventos ou trabalha sozinho e precisa sempre contratar um assistente pra ficar trocando de lente, às vezes você tem uma câmera só. Então você conecta aqui a outra lente que você vai usar. A minha, no caso, é Sony. Faz até a travinha, né? Você deixa aqui a lente que você vai usar, certo? Penduradinha aqui. Eu gosto de deixar um pouquinho mais perto da cintura, assim não me atrapalha nem, não fica nem muito alto, nem muito baixo. E aí, digamos, por exemplo, eu, filmmaker, às vezes uso na mão ou no gimbal. E aí eu preciso trocar de lente. Então a troca é feita dessa forma. Primeiro você desconecta a lente da sua câmera. Depois já conecta diretamente no trocador. E aí, é só retirar a lente. Bom, é isso. É um acessório simples, o custo-benefício é bem legal. E pensando na praticidade entre ter duas câmeras e conseguir ficar trocando de lente com um equipamento desse, vale muito a pena. Se você quiser saber mais informações, tem o site da Worldview e também a loja física, onde qualquer vendedor vai poder tirar dúvidas pra você. Um beijo, tchau!